Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô com uma dica aí, pra quem tem o cartão Santander, pra quem tem conta no Santander. Eu quero tá explicando onde que fica localizado o número da conta e agência. Caso você precise passar esses dados pra alguém, ou fazer algum depósito, fazer qualquer tipo de transação. Vou tá mostrando aqui onde que se localiza a conta e agência do Banco Santander, da sua conta, né? No cartão. Vamos lá, eu vou abrir aqui e vou mostrar o cartão do Banco Santander. Tá aqui ó, esse é o cartão do Santander. Tô mostrando a frente aqui, não tem nada, né? Beleza? Os dados do cartão ficam todos no verso. Então vou tá virando o cartão aqui e vou mostrar o verso. E tá aqui ó, o verso do cartão. E os dados referentes à agência são esses aqui que se encontram embaixo do nome. E tá aqui, esses quatro dígitos aqui, no caso é a agência, a minha agência do Santander. E à direita fica o número da sua conta. O número da conta fica aqui à direita e ao lado esquerdo a agência. E embaixo aqui, aproveitando aqui, já quero falar sobre esses dados que tem abaixo. Esses dígitos aqui ao lado, esses números, é o número do cartão. Abaixo tem a data de validade, o código de segurança, o CVV. E é isso aí, pessoal. São esses os dados aí do cartão do Banco Santander. Então, qualquer dúvida, você pode deixar um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Fui.